A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigas vão depressa procurar E tragam-na de volta para mim A CIDADE NO BRASIL Já buscam nos frios raios do luar Com cada risco de levar a morte As finas flechas de cupido atingem-no E arrependido ele lamenta a sorte A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.